E este fim de semana foi de muita gafieira em Porto Alegre. A sala Álvaro Moreira ficou cheia de gente que foi saber um pouco mais da história deste ritmo bem brasileiro. E deu até pra dançar. O espetáculo que misturou música, teatro e dança fez parte da programação em comemoração ao Centenário do Samba. O projeto Histórias de Gafieira, 100 Anos de Samba, conta com música e coreografia a trajetória do mais brasileiro dos ritmos. O samba de gafieira, que foi originário nos bailes de gafieira, então ele começou a surgir como a gente conhece ele a partir de 1930, 1940. Que ele começou a tomar a forma que nós temos mais ou menos hoje. Então antes ele tinha muita cara de machixe, de polca, o próprio machixe era chamado de tango brasileiro. O espetáculo mistura clássicos do samba e momentos mais atuais do ritmo. O instrutor Giovanni Vergo diz que a dança, que à primeira vista parece complicada, é na verdade bem acessível. Às vezes a pessoa veio meio tímida, veio meio assim, ah, não sei se eu consigo, se eu não consigo. Mas a gente brinca que a gente é especialista em quem não tem muito jeito pra coisa. Porque quem já tem jeito, o cara já tem. Já tá na noite, ele já tá dançando. Então a gente trata bem, a gente cuida bem desse pessoal que vai e daqui a pouco conhece o pessoal lá e já começa a fazer as amizades, começa a sair pra dançar junto. Então o pessoal forma o que a gente chama da família gafieira. O pessoal que gosta de usar a dança pra estar bem. Então pra começar, junta com o parzinho, abraça o parzinho e só balança. Pra lá, pra cá. E para quem quer começar agora, aí vai o passo básico. Quando chegar no lado aqui que tá segurando mão com mão, o cavaleiro vem pra trás e pisa. Pisa duas e vai. Pisa duas e vai.